Fábula Fábula é um gênero narrativo apreciado por pessoas de diferentes idades. Quem não se lembra de ter ouvido a cigarra e a formiga? O leão e o ratinho? Ou a raposa e as uvas? Essas fábulas constroem ensinamento e uma moral. As fábulas são histórias curtas cujos personagens são animais com características humanas. Então agora vamos conhecer a fábula Jabuti e a Peúva de Esopo. Brigavam certa vez o Jabuti e a Peúva. Deixe estar, deixe estar que te curo meu malandro. Pego-te uma peça das boas, verás. E ficou de sobreaviso com os olhos de um astúcio bichinho que lá se ria dele sacudindo os ombros. O tempo foi correndo, o Jabuti esqueceu-se do caso. Um belo dia, distraidamente, passou ao alcance da Peúva. A árvore incontinente torceu-se, estalou e caiu em cima dele. Toma! Quero ver agora como te arrumas. Está entalado e, como sabes, sou pau que dura para cem anos. O Jabuti não se deu por vencido. Encorujou-se dentro da casca, cerrou os olhos como para dormir e disse filosoficamente. Como durmo mais de cem anos, esperarei que apodreças. Moral da história. A paciência dá conta dos maiores obstáculos. Então, pessoal, tenham paciência. Tudo acabará bem, sabia? Se gostou, se inscreva no canal. Não esqueça de curtir.